Tá, aqui uma ideia de vídeo que eu sempre quis fazer, só que eu nunca pude, porque, bem, pagar tanto artista sai muito caro. Mas moleque, com patrocínio agora eu posso fazer uns 3 ou 4 vídeos assim, então vai ter muito mais disso. Então minha ideia é o seguinte, é pegar personagens conhecidos pela internet, seja de anime ou jogos, pegar uma descrição muito rasa, passar para os artistas e ver como é que eles desenham os personagens. Então, mas sem muita demora, vamos começar a torturar artistas. A minha primeira escolha foi o Wolfie. Ele tem um traço muito fofinho, velho. Então vamos tentar sacanear ele com alguma coisa um pouco mais pesada e dark, como por exemplo o Jujutsuki Ben. Tamo agora no arco de Shibuya, né? Então vamos pedir pra ele fazer o Itadori. Wolfie, boa tarde, meu mano. Tá livre pra comission? Ah, tô. Boa tarde, meu mano. Então, eu tô ajudando um amigo a montar um RPG e ele precisa fazer um pessoal e ele pediu pra eu fazer a arte de algum dos personagens. Certo. Aí ele precisa da arte do corpo inteiro. Aí a gente tem que dar uma mentida pra bem, ficar um pouco mais natural, né? Certo, tô ouvindo. Beleza, então vamos lá. É um mundo de fantasia. O personagem é um daqueles clichês que meio que nasceu sem habilidade nenhuma. Então ele é porradeiro. Tudo é na base da porrada. O máximo que ele consegue fazer é meio que aumentar a força física do soco por causa de coisa que envolve o plot da história e etc. Quando ele faz isso, saem umas auras da mão dele, meio que verde. Também depende da cena, né? Tem o Black Flash, mas tudo bem. Ele é adolescente, tem cabelo curto e bagunçado, cor de rosa. Eu acho que aqui ele já vai sacar, velho. E ele usa uma blusa preta e uma calça preta sem detalhe. Ele é tipo um monge. Gente boa e tal. Antes do arco de Shibuya, claro. E ele tem um capuz bem exagerado e vermelho. No geral, é isso que me passaram. Acho que conseguem? Conseguem, sim. Se não fizeram hoje, eu faço amanhã, sem falta. Uma semana depois... Beleza, recebi a arte dele e vamos ver como é que ficou. Oh! Peraí, ele fez uma blusa da Adidas, velho? Que da hora, ele fez duas versões, uma com e sem capuz. Mas o capuz ficou preto, não estava vermelho que nem eu falei. Mas ficou da hora. Alguém mais percebeu que o rosto dele parece muito com o do Bak, velho? Esse seria o Itador se ele estivesse no mundo de Bak. E agora vamos para o segundo personagem. Vai ser o Joy Bolt que vai fazer. Aqui com o Bolt vamos pegar o Diluc porque ele é cheio de detalhe e vai ser interessante ver como é que um Diluc ficaria no traço dele. Bem anime, sabe? Oh, Diô, beleza? Tá aberto pra comissão? Corpo inteiro. Opa, e aí, Itaz? Quanto tempo? Como é que você tá? Tô bem, tio. Então, eu preciso de criar uma arte. Toda aquela história de novo da RPG porque, bem, temos que mentir porque somos mentirosos. Pode deixar, só mandar essa referência. Então, vamos lá. Ele é um jovem adulto, de cabelos ruivos e tem um rabo de cavalo. Ele é um cara muito emburrado, mas é elegante. Tanto que ele é dono dos vinhos e tal, então ele é rico. Então, ok. Ele usa um paletó com detalhes e um terno aberto. E nesse RPG ele tem o poder de fogo, que sai de um cristal que ele recebeu na infância. Como é um mundo com bichos, tipo, tem bicho grande no jogo. Ele usa uma espada e ele imbuia essa espada com as chamas de cristal também. Tipo, ele dá umas três porradas na skill dele com fogo, então... E ele também lança fogo com a espada dele, que é a fênix, que é a ultimate dele. Acho que consegue. Consegue? Consigo sim. Uma semana depois... Terminei. Espero que você goste... Caraca, velho. Eu não especifiquei o tamanho da espada e ele fez uma pequenininha. Pô, mas ficou da hora, velho. Ele parece muito o rei heart do re-zero. Mano, o casaco que ele fez pendurado nas costas. Mano, que da hora. Eu adorei que ele pegou a ideia do cabelo curto e ele fez realmente com o cabelo curto. Ficou muito bom. Aprovado. Gostei, gostei. E agora vamos para o terceiro personagem e vamos usar o King Cat. O traço dele é bem cartunizinho e cabeçudinho e coisa e tal. Eu acho que vai ficar bem interessante. Quero pegar alguém exagerado. Eu vou pegar a Rutal do Genshin Impact. Oi, oi. Bom dia. Então, eu tô fazendo um RPG com uns amigos e eu tô fazendo as artes dele. É aquela história de sempre. Claro, faço sim. Perfeito. Então vamos lá. A descrição que me passaram. O mundo desse RPG é bem fantasioso. Tem monstro, máquina, a porra toda. E algumas pessoas desenvolvem poderes em algum momento da vida deles. Poder de elemento e tal. É porque é assim que funciona a mecânica do jogo, né? A personagem da minha amiga consegue ver fantasmas desde pequena e ela tem um visual que lembra até uma coisa de terror. Ela é alegre, tem pele branca e com cabelos castanhos e bem longos que voam. Ela usa um terno escuro com mangas bem largas, como se fossem sinos. Depois da cintura, no terno tem duas partes de tecido que continuam descendo até as pernas como se fossem cachecóis. Ela também usa uma cartola, não muito longa, da mesma cor do terno. E por final, ela usa a ajuda dos fantasmas que ela vê e os poderes de fogo dela pra lutar com os inimigos. O que dá o que, chefia? Algum tempo depois. Muito obrigado por começar... Oh, meu Deus, oh! Nossa, ficou muito diferente do que eu esperava, velho. Os fantasminha em volta dela, meu Deus, oh! Ficou muito bom a cartolinha, velho. Ela fez uma cartola tipo como se fosse de mágico, sabe? Oh, mano, é aquele simples, mas bonito, sabe? Adorei. Também tá aprovado. E agora, pro próximo personagem, eu vou pegar um personagem de anime. Mas, eu quero fazer vocês entrarem na brincadeira. Não vai ser só o desenhista que não vai saber o personagem. Vocês também não. E eu quero que quando vocês estiverem escutando a descrição do personagem, vocês tentem adivinhar quem é ele. Então, bora lá. Carol Lillian. Estão prontos? Ele é um andarilho que ajuda as pessoas como um mercador. Ele é branco, careca e parrudão. Tem olhos grandes e verdes. O uniforme dele é uma camisa laranja com detalhe vermelho. Ele tem o poder de materializar coisas variadas, como metal, líquidos e outros materiais da natureza. E é isso. Corre pro abraço. Meu Deus, ok. Vou pedir a ajuda do Dante. Algum tempo depois. Yei. Caramba, velho. Mano, ela fez o personagem muito diferente, velho. O personagem era o protagonista do Renascer como uma máquina de venda. E agora tem que vagar em calabouços. Ele é um andarilho que ajuda as pessoas como um mercador. Ele é branco, careca e parrudão. Tem olhos grandes e verdes. O uniforme dele é uma camisa laranja com detalhe vermelho. Ele tem o poder de materializar coisas variadas, como metal, líquidos e outros materiais da natureza. Eu descrevi ele perfeitamente e, infelizmente, Carol, desculpa, você fez o personagem totalmente errado. E eu, infelizmente, vou ter que te reprovar. Não porque o seu namorado reagiu a um vídeo meu fazendo várias críticas e eu fiquei com uma mágoa. Mas sim porque não ficou igual ao personagem. Melhore. É brincadeira, adoro vocês. E agora vamos pro próximo artista. Vai ser a Kirel. Oi, oi, bom dia. Então, eu tô fazendo um RPG todo, aquela história de novo. Bom dia, tudo bem sim, sem problemas. Então, bora lá. Pra ela, vamos fazer o Tinari do Genshin Impact. E o personagem do meu amigo é um protetor da floresta, que também ajuda as pessoas e animais em necessidade. Ele é bem inteligente, a ponta até de fazer remédios. Ele usa um arco e flecha e até lançar bombas de fumaça para atordoar os inimigos. Ele tem pele branca e cabelo escuro com mechas verdes. O cabelo dele é liso e cai até o pescoço. Ele também é de uma raça de híbrido que tem orelhas de animais e o dele é de um fênico. E elas são bem longas e da mesma cor do cabelo. As roupas dele, por mais que seja um protetor da floresta, não é de um deandental ou algo do tipo. Ele usa uma blusa azul escura de manga curta. Nunca vi uma blusa de manga curta, mas tudo bem, né? E nela tem um capuz. E por final, ele tem panos variados, como cachecóis, que passam pelo corpo inteiro e também na cintura. Acho que consegue? Consigo sim. Algum tempo depois, bem aqui. Caramba, o estilhão ficou muito fofinho. Olha a carinha dele. Eu gostei que ela pegou a ideia de cachecóis e ela pegou realmente uns trapos e enrolou nele. Porque faz sentido, ele é da floresta, couro, animais, etc. Mas a ideia do arco, das flechas, todo o resto é feito com coisas da natureza. Ficou muito legal. Ela foi muito criativa. E o traço dela é muito legal, é bem estilizado, sabe? Eu gosto de traço tipo assim, tipo, solíter e sense life, sabe? É próprio, é bom, é legal. Mas eu gostei, ficou muito legal. Eu curti, ficou muito fofinho. Beleza, próximo personagem. Eu vou pegar a personagem nova lá do Genshin, que é a Focalor, ou Fossalor, sei lá como é que você pronuncia o nome dela. Que ela é a nova arconte de água do novo continente que lançou, que é de fontaine, que é tudo cheio de água e maquinários e esgotos e capitalismo e... É um lugar bem interessante. Um cara morre esmagado. E pra ela, vamos usar essa artista aqui, Anna H41, com nome japonês, que eu faço a mínima dela que tá escrito, mas tem um macarrão no nome. Oi, oi, tá com comissões abertas? Quero pedir um personagem de corpo inteiro. Oi, oi, pô, da hora você por aqui? Tô sim. Perfeito. Vamos lá, o mundo desse RPG é bem fantasioso e a personagem veio de um reino que o pessoal respeita a água e algumas pessoas até conseguem controlar ela. O pessoal dessa cidade também tem muita máquina movida à força d'água. A personagem é uma dessas que consegue controlar a água e ela vem da parte nobre da cidade, então ela usa um terninho azul escuro, cheio de frufru e lacinho. A roupa de dentro do terno é branco, com uma ou outra joia pequena e azul. Ela usa luvas, já que ela é uma pessoa muito importante. Afinal, ela que cuida dos julgamentos de lá e meio que pune as pessoas que cometem crimes. E também usa uma cartola azul escuro, cheia de frufruzinho e umas joias finas. E por final, o cabelo dela é curto, com um tom azul bem claro, ondulado e isso é tudo. Rapaz, sério, bom, vou dar meu melhor então. Boa noite. Acho que acabei. Então... Eeeh, caraca, velho, ela ficou muito fofinha. Que da hora. O palitozinho dela ficou muito legal, velho. Mano, olha as botas que ela fez, velho. Nossa, isso daqui tá muito mais que aprovado, parece até uma arte da Splash Art quando você consegue o personagem, sabe? E agora vamos pro próximo. Eu fiquei pensando, velho, um personagem de um jogo recente maneiro. Não é tão recente, mas eu pensei no Final Fantasy VII. Eu ainda tenho que jogar a versão do Playstation 5. Mas, eu quero fazer o Cloud agora. E a gente vai fazer isso com Miles Wings. Ele também tem um traço muito fofo. Curioso pra ver como é que vai ficar. Opa, boa tarde. Tá com a comissão aberta, tio? Tava precisando de uma comissão de corpo inteiro. Boa noite, Luca, tudo certo? Tava passeando com minha caixinha, voltei lá. Meu Deus, tio. Comissões abertas sim, bora lá. Me dê as informações, gostei de saber o que você quer. Beleza. Tô fazendo um RPG com os amigos, mas ele... Mesmo papo de sempre. Então, vamos lá. Ele é um jovem adulto, de pele branca. É um mundo cheio de tecnologia e bichos diferentes. Alguns até parecem umas quimeras. Eduardo. Mas ele, ao invés de usar tecnologia, usa força e agilidade acima do normal que ele tem pra usar uma espada grande pra poder derrotar qualquer inimigo grande que ele encontre. Porque, bem... Mano, tem umas fights que é tipo coisa de universo, sabe? É muito drogado esse jogo, velho. Como ele é um cara simples, depressivo e emo, ele também usa uma roupa simples. Uma roupa regata preta, calça preta e tem um... Olha, eu não sei como chama isso, mas eu acho que é um macacão, não é? Com um cinto que segura tudo. Por final, ele tem luvas e ombreira de metal pra conseguir bater e se defender desses inimigos grandes. Eu duvido que uma ombreira ia derrotar Deus, mas tudo bem, né? E por final, ele é louro com cabelo bagunçado. Pô, que da hora. Vai semana eu trabalhar nesse, então. Uma semana depois... E por final, ficou... Oh, caramba! Ele fez uma espada muito diferente do que eu tava pensando, velho. Ele fez um tipo de engrenagem na espada. Oh, a coloração ficou muito boa, velho. Alguém mais achou que o negocinho que segura a roupa dele parece muito com os corações do Jill, velho? O cabelo dele também tá parecendo um pouco. É muito esquisito ver o Claudio tão bombado assim, velho. Porque ele é tão magricelo, tipo, é tudo... Eu tô triste. Ele foi muito criativo, mas esse cinto que ele fez, eu não consigo imaginar ele como um cinto. Ele parece mais um design aleatório de anime, né? Mas, pô, ficou muito bom. Gostei do traço dele. Aprovado também. E agora esse, infelizmente, eu acabei tomando spoiler de como ficou o desenho, mas eu garanto pra vocês que vai ser a coisa mais fofos que tem na lista. O que eu decidi pegar dessa vez é o Viajante, que é o protagonista do Genshin Impact. E, pra isso, eu escolhi um cara que eu já meio que conheço ele no Twitter. Chamado Arthur Pandeki. Eu comecei explicando as coisas de sempre do RPG, que ele não existe, mas tem que inventar. E a descrição foi, ele vive num mundo de RPG, onde existe pessoas que controlam elementos, como fogo, água, elétrico, ar. E a aparência dele é de pele clara, cabelo loiro e curto. Ele tem uma capa branca, que a roupa e a calça dele é simples. Marrom, com detalhes dourados. Eu tentei ser o menos específico possível, porque, mano, é muito fácil saber que é ele só dando muitos detalhes. E no geral é isso. E, mano, olha o desenho que ele fez. Mano, ele tem um estilo que parece até um pouco como um estúdio Ghibli, sabe? Ele fez exatamente o que eu pedi. E o legal é que ainda dá pra ver que é o protagonista, sabe? Então, esse daqui ficou muito bom. E pro próximo, vou escolher o artista Motoka. Olha o ronco. E como o Motoka tem um estilo de arte um pouco mais realista e mais sério, eu pensei em pegar um personagem um pouco mais sério também no mundo de Genshin. Nesse caso, o Childe. Porque ele é um soldado dos vilões de um exército e coisa e tal. Então, tipo, um pouco mais sério. Mais uma vez, aqui tá a descrição que eu passei pra ele. Nesse RPG, existe pessoas que controlam os elementos. E o personagem é ruivo, pálido. E ele faz parte do exército pra poder batalhar e ficar forte pra proteger a sua família. Ele tem o irmãozinho dele, é o Tilser. Seu uniforme é de cor cinza, com cachecol vermelho. E ele usa armas feitas de água. Mais uma vez, o Childe não tem muito o que descrever, né? Ele é um personagem muito simples. Ah, entendo. Obrigado. Eu posso fazer o design com bastante detalhe? Claro. Algum tempo depois. Mano! Mano, eu falei que o estilo de arte dele é muito bom. Porque é um estilo meio que concept art de jogo, sabe? Caramba, ficou muito lindo a pintura. O trabalho dele ficou muito bom. E eu tô achando que ele sabia que era o Childe. Porque essa abertura aqui no meio da barriga dele, hum... Muito suspeito, mano. Mas, mesmo assim, a arte tá aprovada. Ficou incrível. E agora, cumprindo a promessa que eu fiz do Eduardo. Eu vou usar o Eduard Eric do anime Full Metal Alchemist. Quem não viu tem que ver, é muito bom. E pro Eduard Eric, eu decidi chamar o Samu... Samu... Suco de gato. E aqui vem a descrição do Eduard Eric. Ele vaga com um acompanhante. Então, ele é um andarilho que também tem cabelos loiros. E também tem rabo de cavalo com trança. Ele tem um bom controle dos elementos. Consegue materializar, modificar esses elementos. Como terra, metal, pedra. Ele usa roupa e calça escura com uma capa vermelha. E tem uma luva de metal. Olha, gente, eu tive que falar luva. Porque se eu falasse braço de metal mecânico, ela ia saber. Quarta-feira, agosto dia 16, todo mundo. Boa noite, Luca. Acabei de terminar. Oh, caramba. Fiz até um background com os pedra voando e bodegas. Que da hora. É tipo uma cena de um episódio mesmo. Oh, ficou com uma vibe bem Eduard. Só que eu não sei se o Samu conseguiu perceber que era o Eduard. Mas o braço mecânico, que nesse caso seria uma luva, também ficou muito legal. E adorei os detalhes que ele fez de vermelho. Tipo uns cintos pra ficar em cima da calça e tal. Tipo, pra não ficar só uma coisa preta. Mas a pose dinâmica de ação dele ficou muito legal. Eu curti pra caramba. E ficou lindo. Então, tá mais que aprovado. E por final, fechar com chave de ouro, eu vou pegar o Venti. Que é o deus do vento do Genshin Impact. E pra isso, eu vou pedir a ajuda do desenhista Natal. Meu personagem é o Mensageiro Undarilho. Ele vaga pelos lugares, usando o poder de vento dele pra voar. Ele tem uma capa e boina verde. Pra ajudar a proteger ele do tempo durante as viagens. Ele é branco, cabelo curto e preto e com tranças. Por baixo da capa, ele usa uma camisa confortável, clara e uma bermuda do mesmo tom da boina. Nas bordas das vestimentas, tem detalhes dourados. Ok, uuuh. Faz quanto tempo que eu não vejo alguém falando do uuuh, velho? Terça-feira, 29 de agosto. E abrindo aqui o e-mail... Ah, não! Não! Ele sabia! Ele sabia que era o Venti! Mano, é um Venti! É literalmente o Venti! A única coisa que não é Venti é ele tá tomando chá. Porque o Venti estaria tomando uma pinga agora. Eu não sei o que dizer. É o Venti fofinho num traço bonito, velho. E é isso. Não tenho o que dizer. Tá provado. E eu acho que chega de desenho por hoje. Eu gastei muito dinheiro com a artista. E como vocês podem ter percebido, esse vídeo é patrocinado por Genshin Impact. Mas graças a eles, eu vou poder fazer muitos mais vídeos com muitos outros personagens variados, além do jogo. Então, agradeço a Royalverse por isso. Se você quiser jogar o jogo, acabou de sair a nova região, que é Fontaine, que é a região da água. Com muito mais exploração, principalmente porque adicionaram a minha mecânica de nadar, que você pode nadar embaixo d'água. Explorar, fuzilar bichos, bater em focas e desvendar mais da história. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e eu vejo vocês na próxima. Falou!